A CIDADE NO BRASIL Essa é aquela que você botou no lugar das... Da caixinha que tu tirou. Ó, eu vou abrir pra você ver. Brincadeira, não vou abrir não. Ah, eu vou abrir sim. Não, não vou abrir não. Tem uma abelhinha morta aqui. E aí, eu vou abrir. Tem uma abelhinha morta. Deixa eu abrir mais essa portinha aqui. Não, brincadeira. Eu vou fechar a casinha. Eu não vou abrir não. É do buraco. Vou fechar a casinha delas aqui pra elas não... Ah, não, não vou fechar não. Brincadeira. Ah, tem um monte de formiga aqui nessa caixinha que você botou as vizcas. Tá vendo? Tá vendo? Hum... 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 Tem um churinho maluco ali. Tem um churinho maluco ali. Tem um churinho maluco ali. Tem uma daqui, ó.